Oi, gente! Tentando focar aqui nesses dois botões aqui, mas é difícil. E aí, pessoal, tudo bem? Foquei lá nos pauzinhos de lá e não foquei aqui. Opa, agora sim. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem com vocês? Olha só que lindinho, gente. Isso aqui é uma catleia... Olha aqui, catleia intermédia. Olha aqui o tamanho das raízes, né? É uma catleia intermédia, né? Eu plantei ela aqui nesse tronquinho. Quando eu plantei, ela tava bem debilitada. Olha pra vocês verem, ó. Folhinha já amarelinha, tudo. Aí ela veio com essa brotação aqui em cima, né? Brotação bonita. E agora tá com... Já com brotos. Aí eu tinha colocado... Ih, olha lá. Tá vendo que ela grudou? Ela grudou, ó. Aí aqui tem outra também, que é outra catleia intermédia. Olha só que linda. Como que catleia intermédia gosta, né? De madeira, ó. Tá vendo? Tá colada também, ó. Ó. Tá colada aqui também, ó. Elas gostam muito de madeirinha. Muito lindo, 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 lindo. Né? Aqui tem as minhas ionópises, né? Olha só que gracinha. Ó. Como aqui tem, assim, uma... uma umidade, aqui, um clareamento, bastante clareamento, eu deixo aqui, né? Essa ionópise, ela não gosta muito, assim, de claridade, né? Ó. Geralmente, na natureza, é... Isso aqui também é conhecido como orquídea... Orquídea de café, essas coisas, assim, porque ela gosta muito de cafezal. Então, ela sempre dá por baixo, assim, no meio ali das folhas. Então, ela tem uma proteção, né? Então, olha só. Que lindinha, né? Ó o tanto de raiz. Tem mais raiz do que folha. Olha. Que linda. Né? Olha a floração dela. Ela tem uma floração bem pequenininha. Deixa eu passar aqui atrás desse... Desse tronco aqui. Pra vocês verem. Ela tá cheinha. Ó o tanto de haste que tem. Ó. Deixa eu pôr a mão pra vocês verem, ó. Tem muita haste, né? Só que as hastes dela é pequenininha, ó. Tudo aqui. Ó. Olha que linda, né? Que gracinha, né? Muito bonitinha. Linda, 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 linda. Os vasinhos tão tudo cheinho. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Elas deram as hastes curtas, né? Elas costumam dar bem maior, bem mais bonitinha, né? Ó. Deixa eu ir lá. Esse aqui são a ionópsis, né? Linda. Elas amam a madeira. Amam a madeira. Né? Deixa eu ir andando aqui, mostrando pra vocês. Deixa eu tirar do zoom. Ó. Tá caindo a floração. Olha que linda. Grande, né? Muito. E essa é muito perfumada. A outra ali já tá caindo a floração. Né? Muito bonita. Deixa eu ir andando aqui. Gente, ó. Eu tô fazendo esse vídeo que hoje eu vou fazer o sorteio, ó. O sorteio do dia 25, tá? Ó. O nome do pessoal ali. Gente, esse sorteio que eu faço dia 25, quem quiser participar, todo mundo pode participar. Entra lá no meu grupo de vendas ou me chama pelo WhatsApp e faz uma compra comigo. Tem que ser pelo menos uma compra. Ah, Fran, mas eu não queria fazer uma compra grande. Eu não tenho condições. Tem a rifa, gente. A rifa custa 10 reais. Tá? Vocês compram o número da rifa e participam do sorteio do dia 25. Então, assim, todo mundo que comprar comigo vai participar agora desse sorteio, tá? Esse sorteio, ó. Eu vou pegar seis plantas aqui na banca, né? Pode ver que tem, ó, bastante flora. Eu vou pegar seis orquídeos aqui. Vou colocar numa caixa e vou fazer o sorteio delas. Então, todo mundo que comprou comigo esse mês, os nomes tá ali naquele vidrinho, tá? Quem pagou os consórcios. Então, assim, Fran, eu quero participar, assim, do consórcio. Participa do consórcio, participa do sorteio do pagamento em dia, que é o pagamento do consórcio, né? Pagou em dia, participa de um outro sorteio que se chama pagamento... Sorteio do pagamento em dia. Então, eu vou mostrando as minhas plantas pra vocês, tá? Olha o tamanho desses botões, né? Participa desse sorteio, né? E participa desse outro sorteio do dia 25. Isso é por participar do consórcio. Ah, Fran, eu quero comprar a planta sua do catálogo. Compra a planta, fez o pagamento, participa do sorteio do dia 25 também. Então, assim. Então, tem esse sorteio, tá? Comprou comigo, independente do valor, vai ganhar um papelzinho com um número. Aí, esse número você guarda sempre que comprar comigo. Manda ele pra mim que participa, tá? Olha só. Gente, olha que planta mais arreganhada, né? Assim, olha, menina, olha que coisa mais linda. Não é bonita? Essa é mais clarinha, ó. Mais rosadinha. Olha, olha aqui essa. Olha como é que essa aqui é... Não vou falar arreganhada, não, porque é muito feio, né? Ó, muito espalmada, né? Mais chique. Ó, olha que coisa linda. Olha que coisa mais espalmada, mais aberta, né? Que coisa mais linda. Tem ali que tá abrindo, né? Ó, essa aqui tá abrindo, ó. Tá abrindo a floração, ó. Tá abrindo, né? Ainda não abriu muito. Olha essa daqui, gente. Tinha uma aqui que é bonita. Olha essa daqui também, que linda. Olha que catleia mais linda do mundo. Maravilhosa, né? Aí tem essas daqui que são umas catleias menorzinhas que tá no botão. Gente, todas essas plantas tá à venda, tá? Quem quiser adquirir é só me chamar aí no meu WhatsApp, tá bom? Muito linda. Olha isso aqui. Olha, pra quem gosta. Essa aqui ainda não está à venda. Ó, ela tá... Olha, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Ó, ela é grande, ó. Essa aqui é uma lodigese, ó. Tá vendo que ela começou a enraizar agora. Ela ainda tá meia desidratada, porque ela desidratou. Aí eu peguei e tirei ela do vasinho e plantei aqui. Olha aqui. No buraquinho. Olha. Se eu tivesse... Ixi. Se tivesse... Olha lá. No outro buraquinho também tá saindo já a raiz, ó. Se tivesse toda furada essa madeira, ela ia sair raiz aqui embaixo. Ia trançar a madeira. Acho que eu vou furar agora a madeira, né? Olha que lindo. Pensa numa madeira dura pra furar, que é a extensão do campo. Meu Deus do céu. Outra em duro. Olha ali. Aquela dali eu plantei, ó. Aí ela deu essa floração maravilhosa. Olha que lindo. Muito bonito, né, gente? Lindo, 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 lindo. Muito chique. Essa plantinha aqui, gente, esse aqui é um cídeo. A gente fala um cídeo pipoca. Eu falo chuva de ouro. Chuva de prata, no caso, né? A gente fala chuva de prata. Tem gente que fala um cídeo pipoca. Ó, tá vendo? Ela dá amarelinha e branquinha na mesma haste, né? Ela dá... Olha só que lindinha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem a amarelinha. Ó, é isso. É quando ela tá mais novinha, né? Quando ela tá abrindo, ela fica assim, amarelinha, ó. Olha que gracinha, né? Lindinha. Aqui tem algumas twinkles, né? Tem essa mesclada. Olha a mesclada, que linda. Olha o tanto de flor que tem nesse vaso. Muito bonito, né? Lindo, lindo. Gente, tem essa orquideazinha aqui, ó. Foram umas minis orquídeas que eu comprei. Né, ó. E aí, ela abriu a floração. Essa aí é a primeira que tá florindo. As outras ainda tá na espata. Dá uma olhada. Olha que coisa linda. Né, ó. Eu quero mostrar pra vocês. É o labelozinho dela. É todo franzido, ó. Tá vendo? Ó. Ela... Eu sei que ela é uma LC. Né? Mas eu não sei, ó. Né? Deve ser uma Lélia. Eu acho que deve ser cruzamento de Laélia Lundi, né? Olha pra vocês verem. Ah. Tá vendo como é que ela é toda frisadinha? Igual da Laélia Lundi. Eu não sei se é um cruzamento de Laélia Lundi com algum outro tipo de catleia. Mas, ó, o vegetal deu bem pequenininho e a flor amarelinha com esse detalhe aqui todo franzidinho. Olha que coisinha mais fofa. Muito bonitinho, né? Maravilhosa. Ó. De amarelo, ó. Hoje eu tô bem de amarelo, ó. Tem bastante coisa amarela. Olha essa aqui. Essa planta aqui também é muito bonita. Olha o tanto de flor que ela dá. Essa tá grande, ó. Olha o tamanho. Bonita, bonita, bonita. Gente, quem comprou também comigo na live... Então, pessoal, eu tô fazendo live agora, tá? Só que é no Face. Eu vou deixar o link do Face aqui. Aí vocês podem estar mandando solicitação lá no grupo do Face. Que aí sábado vai ter mais live, tá bom? Aí eu vou estar fazendo. Quem comprou na live também, assim que fazer o depósito das plantas que comprou, também vai participar o mês que vem do sorteio do dia 25, tá bom? Então todo mundo que comprar comigo vai participar desse sorteio. Gente, esse telefone meu é doido, ó. Você bate o dedo e clareia, você bate, ele escurece, assim vai. Não tem meio termo. É oito ou é oitenta, ó. Olha que lindo, gente. Que bonitinho. É maravilhosa essa pipoquinha, né? O pessoal fala pipoquinha, pipoquinha. Linda, linda, olha. Muito bonito, né? Aqui tem... Olha essa aqui. Olha. Ela quebrou a ponta da haste, ó. Tá vendo? E já pensou se não tivesse quebrado? Olha o tanto de flor. Esse aqui é aquele oncídio cheirófilo. É, cheirofólo. Cheirofórum. É, esse nome aí. Olha que lindo, gente. Bonitinho, né? Deixa eu dar a volta aqui pra vocês. Ah, olha aqui. Essa catleia. Essa catleia é bem branca, branca, branca. Toda pintalgadinha de rosa, né? Olha só que fofucha. Tá? Eu vou pegar dessas plantas aqui pra fazer o sorteio, tá, pessoal? Das plantas que tá com flores, que eu vou tá fazendo o sorteio hoje, tá? Vulcano, né? Tem várias plantinhas aqui. Linda, 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 né? Olha só. Olha que lindo. Deixa eu mostrar de longe. Olha o tamanho do vaso. Olha que coisa maravilhosa. É um arco. É lindo, 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 lindo. Olha essa daqui. A flor dessa aqui é do tamanho da minha cara. Olha. Olha o tamanho dessa flor. Olha como que é grande, gente. 20 centímetros, que é a minha mão. Olha. Né? Não é linda? Muito linda. Cheirosa. Cheirosa, cheirosa. Muito deliciosa o cheiro dela. Essa aqui, gente, apesar de ser muito parecida com esta, elas são plantas diferentes. Ó. Elas são muito parecidas. Tá vendo a diferença da flor? Essa aqui a flor é menor, né? E olha, dentro também é diferente. Ó. Essa aqui é a maior, a pétala mais fina. E dentro é toda arriscadinha. Quer ver? Essa aqui é uma... BLC Nobilis Virgem. Opa, quase que eu quebrei a ponta da raiz. Deixa eu... Enviar desse outro lado aqui. Nossa, tá muito duro. Aí. E essa daqui... É isso aqui. Nem nome não tem. Peraí, deixa eu ver se tá... Ah, tá no vaso, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? Então, elas são diferentes. Elas são bem parecidas, mas vão ter uma flor mais grande. É mais fina, né? Ó. Tá vendo? Linda, né? Muito bonita, gente. Lindo, 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 lindo. Deixa eu ir andando. Eu comprei... Ah, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Ó. Eu comprei essas violetinhas. Eu não sei o que aconteceu com elas. Olha, tá vendo? Eu não sei se foi o frio. Mas nada aqui no meu orquidário se danificou com o frio. Mas, olha, eu trouxe. Elas estavam bonitinhas. Aí elas murcharam. Não sei o que foi o que aconteceu, ó. Aí eu até deixo um potinho com água aqui. Porque como eu não rego meu orquidário todos os dias, né? Ó. Tá molhadinho, ó. Não sei o que aconteceu com as duas. Elas murcharam. Olha aqui, que dó. Eu não sei se isso apecou do frio, né? Foi as únicas que talvez seja mais sensível. Olha, gente. Elas praticamente... Eu não sei. Elas estavam lindas quando eu comprei. Eu gosto de violeta. Aí essa aqui é branquinha, ó. Eu não tinha achado ainda a branquinha. Dessa vez eu achei. Comprei. Essa tá bonita. Essa tá linda. Nem vou pôr a mão nela. Não acho que tem nada não, né? Ó. Essa tá bonita. Olha a floração dela. Que coisa mais chique. Né? Linda, 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 ó. Mas essas daqui, eu acho que elas vão morrer. Não sei o que foi que aconteceu. Né? Não passei adubo. Não coloquei nada. Só... A única coisa que eu fiz foi colocar elas aqui. Né? Uma vermelha. Uma vermelha. Toda dobradinha. Essa aqui roxa também. Toda dobradinha. E essa branquinha. Né? Eu vou comprar mais. Pra tá trazendo aqui pro meu arquidário. Eu gosto de violeta. Né? Deixa eu pegar aqui uma caixa, gente. Que eu vou colocar as plantas na caixa. Ixi Maria. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar as plantas do sorteio aqui, tá? Gente, quem tá participando, tá? Boa sorte. Pessoal, ó. Fui pegar as caixas, já cansei. Nossa, tô cansando à toa. Ó. Eu vou pras plantas aqui do sorteio, tá bom? Eu vou escolher aqui. Vou colocar aqui. É... Gente, ó. Eu trocava os nomes dos vidros. Antes, quando eu fazia o sorteio só pro pessoal do grupo. De três em três meses. Só que agora eu vou fazer pra todo mundo que comprar comigo. Todo mundo que comprar comigo vai participar desse sorteio do dia 25, tá? Então, eu vou tá trocando os nomes todos os meses, tá? Não vou ficar guardando mais os nomes, não. Então, esse mês eu vou comprar. Vou descartar os nomes. O mês que vem. Quem comprar comigo durante o mês de hoje, do dia 25 de hoje, tá? Até o dia 25 do mês que vem. Vai tá participando do sorteio do dia 25 do mês que vem, tá? Aí, dá assim por diante, tá bom? Então, vou tá descartando aqueles nomes. Vou tá colocando outros, tá bom? Todo mês eu vou fazer isso. Então, tem 30 dias aí, se você quiser participar do sorteio, pra tá fazendo isso, tá? Vocês podem participar do sorteio, podem comprar rifa, consórcio, tá? Então, eu tô com a rifa. Quem quiser participar do sorteio, já pode entrar em contato comigo. Comprar uma rifa, que é só 10 reais. Pode tá comprando planta. Comprando um monte de coisa. Pode entrar lá na minha live. Quem participar da live também. Comprou, pagou, participa, tá? Eu vou falando. Vou caçar nas plantas pra mim fazer o sorteio, tá bom? Então, eu vou fazer só de catreia hoje, tá, gente? Será que eu tenho 6 cores de catreia aqui? Deixa eu ver. É... Vou fazer uma amarela, né? Vou pegar essa aqui com as duas flores. Ó. Vou pegar essa. Essa aqui, gente, ela... Ela é a... Deixa eu ver quem é essa. É... Júlia Guimarães. Essa daqui. Então, eu vou pôr ela. Júlia Guimarães, tá? Uma... Ó. Essa aqui, lindona. Vou pegar uma branca. Tá? Ó. Vamos pegar uma branca. Acho que eu vou pegar essa da flor grandona. É. Acho que eu vou pegar essa aqui da... Ah, essa... Ou eu pego essa daqui também. Essa aqui tá tão bonita, né? Olha. Olha essa. Que coisa mais linda. Ixi. Tem 3 brancas. Não posso pegar uma de cada, né? Que aí eu falei... Né? Vou pegar... Ai, meu Deus. Gente, acho que eu vou pegar essa aqui. Porque essa aqui tá tão bonita o vegetal, né? Olha. Ela dá de caixa. Essa aqui só tem duas flores. Ela costuma dar de caixa. Então, eu vou pegar essa daqui. Tá com vegetal. Essa aqui também tá com vegetal bonito, né? Mas eu vou pegar essa daqui mesmo. Então, vamos pegar uma branca. Né? Essa branca aqui... Ah. Pera aí. Ela tá com uma plaquinha diferente. A plaquinha que tá nela não é dela. Ó. Essa aqui. Gente, esse sorteio... O frete é por conta do ganhador, tá? E esse aqui vocês têm prazo pra retirar. Tá? Tem prazo de 30 dias pra tá retirando as plantas. Se não retirar dentro de 30 dias, perde. Tá bom, gente? Aí perde as plantas. Ai, Fran. Eu não vou retirar dentro de 30 dias. Aí perde. Tá? Porque aí eu não posso ficar segurando as plantas aqui durante muito tempo. Tá bom? Essa daqui. Vou colocar essa também, que tá muito bonita. Ó. Linda, linda, linda. Essa daqui. Né? Vamos pôr ela. Colocando aqui. Essa eu tenho ela no tronquinho com flores. Ó. Olha que linda. Então, eu vou colocar essa. É... Ah, eu vou colocar essa amarelinha aqui também. Ó. Vou colocar essa aqui, que eu não sei o nome. Né? Quem souber e quiser mandar pra mim, eu agradeço. Que eu tenho mais dela. Que eu ainda vai abrir. Pelo menos eu posso identificá-las, né? Vou pôr ela aqui, desse ladinho aqui. Vamos pegar. Vou pegar ali também. Ó. Vou pegar aqui. Vou pegar uma dessa lodigese aqui. Tem duas cores de lodigese. Tem aquela dali, que é uma flameada, né? Que fala, né? Olha que linda. Olha que coisa mais linda. E tenho essa daqui também. Né? Deixa eu ver qual que eu pego. Hum... Acho que eu vou pegar duas dessas. Vou pegar duas. Vou pegar uma flameada. Ali tem uma que tá abrindo. Olha só que linda. Ó. Olha que linda. Ela tá abrindo. Ela vai ficar... Eu creio que ela vai ficar dessa cor. Né? Eu creio que ela vai ficar dessa cor. Ó. Mas como ela tá abrindo, ela é um pouco mais clarinha. Aqui do outro lado, eu tenho mais, ó. Uma que tá abrindo também, ó. Ah, gente. Essa aqui também, ó. Esse aqui... Essa daqui vocês já viram, né? Aloha case, né? Olha que planta linda. Olha. Linda, né? Essa Aloha case. Essa eu tenho bastante delas no botões. Olha pra vocês verem. Tá vendo? Comprei. E elas chegaram pra mim essa semana. Ó. Deixa eu ver aqui. Olha que é a outra flameada. Ó. Que linda. Bonita, né? Vou pegar uma delas. Vou pegar aquela que tá mais coisada, que tá mais coloridona, né? Deixa eu pegar... Pera aí. Vou pegar duas dessas. Uma dessa. Deixa eu pôr aqui mais perto. Aí eu levo lá pra caixa. E vou pegar essa outra aqui abertona, tá, gente? Ai. Opa. Bati a cabeça no negócio. Vamos lá. Vamos lá. Essa daqui. Vamos pôr viradinha pra cá. Pra uma não quebrar a flor da outra, né? Ó. Deixa eu ir lá buscar a outra. Acho que ali não tem amarela com o labelozinho... É vermelho. Porque eu tenho uma amarela com labelo vermelho. Bem que eu queria colocar tudo amarela. Porque eu gosto de amarelo. Ali tem, ó. Tá vendo? Uma amarelinha com labelozinho. Acho que eu coloco... Acho que eu vou colocar uma lodigésia só. Agora... Fiquei na dúvida agora. Se eu coloco essa aqui... Ou se eu coloco essa aqui que tá bem abertona, né? Olha. Que linda. Ou se eu coloco essa... Qual que eu coloco? Acho que eu vou colocar... Vou colocar essa outra aqui. Acho que essa aqui é mais bonita, ó. Pelo menos, assim, é mais diferente, né? A gente acha mais ela, mas... É rosinha, né? Essa aqui é mais... Tem detalhe. E vou pegar aquela dali que tá com o labelozinho vermelho. Ó. Que é amarelinha com labelozinho vermelho. Apesar que essa aqui não tá, assim, muito... Ela tá com vegetal pequeno. Olha que linda. Linda, né? Maravilhosa. E o labelo dela é vermelho mesmo, tá? Não é só amarelinho, não, ó. Não é pink, nada, não. É vermelho mesmo. Deixa eu ver. Hum, é muito cheirosa. Vai essa. Muito cheirosa. Cheirosa mesmo. Deixa eu colocar aqui. Ah, pronto. Já montei a caixa, tá, gente? Então, a caixa do sorteio. Amarela. Laranja. Rosa. Essa amarelinha aqui, linda. Essa grande aqui, que é a... Julia Guimarães. E essa outra branca aqui, né? Que é a flor um pouco menor. Essa flor é menor, né? Acho que eu vou tirar essa daqui. Meu Deus. Gente, ó. Não estranha não, tá? Eu sou libriana, tá? Vocês sabem como é que libriano é, né? Mais indeciso que é disso aqui. Vou pegar uma dessa grandona aqui. Se fosse eu, ia querer ganhar essa. Se fosse eu, queria essa. Então, eu vou pôr essa. Então, eu vou colocar essa aqui. Ó. Gente, a minha live ontem foi maravilhosa. Não cabe na caixa. E agora? Minha live ontem foi maravilhosa, né? Então, eu tava até olhando. Tem quase mil visualizações, né? As meninas compraram. Nossa, eu fiquei muito feliz. O pessoal do grupo entrou. O pessoal que tá entrando, compartilhando. Nossa, eu tava... Eu tava bem nervosa pra fazer a live. É... Eu pensei de fazer a live várias vezes. Desistir, né? Porque na hora eu ficava muito nervosa. E acabava desistindo. Aí, sábado passado eu fiz. Aí, sábado agora eu fiz. Nossa, muito bom. A gente não vê a hora passar. Eu ia fazer uma hora. Eu acho que ontem eu fiquei duas horas na live. Né? Pronto. Coloquei essa. Vamos ver se a outra cabe. Né? Então, a caixa vai ficar bem grande, tá, gente? Ó. Ó. Pessoal, quem quiser participar da próxima, o mês que vem, tá? Entra lá no meu grupo e realize uma compra comigo, tá? Pra poder estar participando. Então, tá aqui. Deixa eu... Tá ali. Olha só. Duas brancas. Uma rosa. Duas amarelas e uma laranja. Já tá bonito, não tá, gente? Vamos ver quem vai ser o sortudo? Vamos. Lá vamos nós. Vamos ver aqui quem é o sortudo que vai ganhar esse mês. Ó. Então, tá aqui o vidrinho, né? Sorteio, né? Ó, do dia 25. E os nomes tá aqui, tá? Ó. Acho que tá no zoom, será? Ah, tá. Eu vou despejar, tá? Vou despejar. Ó, não tem nada no vidro, tá? Vou dar uma balançadinha. E vamos ver quem que vai ganhar. Tá. Tá? É, relembrando, tá, gente? Esse nome aqui vai ser descartado e eu vou começar de novo, tá? Então, quem quiser participar vai ter que realizar algum tipo de compra comigo, tá, gente? Deixa eu levantar também, né? Tô agachada. Ó. Tá? Eu fiz uns, assim, uns papel bem grandes. Dobrei bem dobradinho pra que não tenha como ver. Tá? Boa sorte, tá, gente? Acho que tá bom, né? Vamos ver, vamos ver. O frete é por conta do ganhador, tá? O ganhador tem 30 dias pra tá retirando as plantas. 30 dias é bastante tempo, tá, gente? Aí eu dou, assim, 30 dias pra que se for alguém de longe... Aqui apareceu um pedaço de um número. Se for alguém de longe, né? O que acontece? 30 dias dá tempo da pessoa se organizar pra tá pagando o frete, tá bom? Pronto. Agora, ó. Agora eu vou pegar, tá? Vou pegar, vou pegar... Vou pegar esse aqui, ó. Bem no meinho, ó. Tá vendo? Quem será? Deixa eu colocar aqui. E o número vai ficar aqui. Agora vamos abri-lo. Nós vamos abri-lo. Ó. O nome do ganhador tá aqui, tá, gente? Gente, lembrando, tá? Eu não lembro... Ah, a Fran sabe o número das pessoas. Não sei, tá? Eu não decoro. Pode perguntar pro pessoal que compra comigo. Toda vez eu tenho que perguntar o número, porque eu não consigo decorar os números de todo mundo, porque nós já tá no 500 e pouco. Então, não consigo decorar, tá? 11... Ai, peraí. 211. Quem será 211? Nossa, não adianta. 211 é o ganhador. Gente, eu acho que 211 ganhou... Ganhou... O sorteio do pagamento em dia, do consórcio. Eu acho que eu tô lembrando quem é. Será que é a mesma pessoa? Será que alguém vai ter tanta sorte assim, de ganhar duas vezes no mesmo mês? Não. Vamos ver se é a mesma pessoa que eu tô pensando. Eu tô pensando... Vamos ver. Porque eu enviei uma caixa essa semana pra uma pessoa que ganhou no dia 15. Ó, vamos ver. Será que é a mesma pessoa? Meu Deus. Ó. Nossa, se for, pode jogar na Mega Sena que ganha. Porque duas vezes ganhar uma caixa cheia de orquídea... Ó, é a mesma pessoa. Júlia. Eliane e Júlia. Meu Deus do céu. Eliane do céu. Gente, vocês viram que eu não vi o número, né? Não vi nome nem vi nada, ó. Nossa, isso é ter sorte. Nossa senhora. Ela acabou de retirar uma caixa que ela ganhou, gente. Que ela tá participando do consórcio. Aí eu faço sorteio do pagamento em dia. E ela ganhou. E agora eu sorteio do dia 25. Ó, 211. Meu Deus do céu. Parabéns, né? O que eu posso falar? Parabéns. Ô, Jesus amado. Nossa, isso quer ter sorte. Olha o tanto de nome, ó. Tá vendo? Vocês viram que eu mexi bem. Balancei pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E foi a mesma ganhadora. Né? Eu vou pegar o nome aqui pra vocês verem, tá, gente? Ó. Até eu fiquei meio assim agora, né? A mesma pessoa. Ah, a Fran tá com história, ó. Vamos mostrar o número aqui pra vocês. Vocês vão ver que não é a mesma pessoa. Ó. Tem 11 também, mas é 311. Tá vendo? Eu não vou mostrar o nome da pessoa, não. Porque eu não sei quem é também. Não quero que... Ah, mas ela já sabe que... Né? Então, pra vocês verem, tá? Que eu não tô com história, não. Tá bom? Ó. Quer ver que aqui é outra coisa? Ó. Ó, 350. Tá vendo? É outra pessoa. Então, assim, não tem nada de coisa, não. Eliane mesmo. Eliane e Júlia. Tá? Então, quem quiser participar, gente, desse sorteio, tá? É só tá comprando comigo. Participando de consórcio, de compra, de rifa, qualquer coisa. Vocês vão tá participando mês que vem pra tá ganhando uma caixa dessa daqui também, tá? Eliane, ó. Então, quer dizer que semana que vem, mais uma caixa pra tua casa. Então, é isso aí, pessoal. Se quiser participar, tá? É só me chamar aí no... No link que eu vou deixar abaixo. É... Link do... Vou deixar meu WhatsApp. Link dos grupos de venda. E o link do meu Face, tá? Pra vocês participarem comigo na live de sábado, tá? Vai ser às 5 horas, todos os sábados, tá bom? Ai, meu Deus. Então, é isso aí. Parabéns, Eliane. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Até dia 25 no outro sorteio. Tchau, tchau.